Sempre achei que eu a tinha conhecido na adolescência, mas há algum tempo descobri que nos conhecemos desde crianças e que pela força do acaso frequentávamos a mesma igreja. Mas na adolescência que nos apaixonamos, eu tinha uns 16 anos e ela uns 13 anos de idade. Eu tocava no louvor e ficava de olho na porta esperando ela chegar. Queria ficar próximo, queria conversar, mas não tinha coragem. Fiz músicas, poesias pra ela, mas eu nunca mostrei. Fiz músicas, poesias pra ela, mas eu nunca mostrei. Mas claro que isso não ia acontecer, afinal eu só tinha 13 anos, mas confesso que eu ficava imaginando nosso namoro, nosso casamento, nossa família. Nessa época eu pensava, ah, ele não vai namorar comigo, sou muito nova e quando eu tiver idade para namorar, certamente ele vai estar namorando alguém. Legenda por Sônia Ruberti Fui embora de Pirajuí, perdemos totalmente o contato. Longe daqui eu estudei, trabalhei, me casei e ouvi falar que ela havia feito o mesmo. O destino então me trouxe de volta, eu divorciado e para minha surpresa ela também. Agora ambos independentes e mais maduros, porém ainda éramos os mesmos, ou será que não? Nos reencontramos pela internet, tentamos um primeiro encontro, que não aconteceu. Com uma nova tentativa, veio o convite para um outro encontro. Cinema. Adoramos cinema. Foi diferente. Foi um filme que passou pela cabeça. Foi uma história de primeiro amor. Foi um encontro, um reencontro. Éramos uma mistura de sentimentos, de casos e acasos. Éramos nós, outra vez, mais uma vez. Descobri o verso que faltava para que esse poema ficasse completo. Começamos a namorar e a nos descobrir como pessoa, como amigos, como companheiros. Encontramos um amor que abandonamos no passado. Queremos fazer esse amor dar certo dessa vez. Eu quero viver com você todos os seus sonhos, chorar com você em todas as suas frustrações. Eu quero ser seu para sempre, amor. Eu quero que você seja minha para sempre. Você é a pessoa que me faz feliz todos os dias. E com certeza, desde que esse reencontro aconteceu, eu sou uma pessoa mais feliz. Eu quero me dedicar com toda a minha vida, com tudo que eu sou para você. A cada manhã que eu me levanto e me lembro que eu tenho você e que eu vou ter você para o resto da minha vida. Te amei na minha infância, na minha juventude. E te amo. Nunca duvide disso. De que eu te amo com todo o meu coração. Mas eu queria que você soubesse que meu coração é seu. Eu te amo muito. É isso. E eu vou te amar para sempre. E sempre. Consagrar-lhe amor e honra e fazer o feliz. Sim. Comete guardar-te somente para ela. E quando você quiser. Sim. E esse ciclo de união, que chame-se para nós. Não é só paz. Eu vou te abraçar. Em nome de Jesus. Amém. E o amor e a paz de Cristo vem com o nosso lar. Deus abençoe. Vamos em paz. Sejam felizes. Hoje estamos realizando um sonho antigo. Uma história que começou há muitos anos atrás. E que por um privilégio, Deus nos proporcionou uma segunda chance. De nos levar de volta ao passado. Para começarmos de onde paramos. E construir um futuro que só está começando. Amém. Amém. Amém.